O Power Pivot, ele é um suplemento do Excel, ou seja, ele não está originalmente dentro do nosso Office. A gente tem que incluir esse suplemento, ativá-lo. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode ver que aqui em cima já existe a minha aba Power Pivot. Do lado aqui do desenvolvedor, ele tem uma aba Power Pivot. Porém, na de vocês provavelmente não vai existir essa aba. Então, nós temos que ativá-la. E como que a gente pode fazer isso? Nós vamos lá em Arquivo, vamos clicar aqui em Opções. Aqui em Opções, nós vamos lá embaixo, no botão Suplementos, damos um clique sobre Suplementos. E agora aqui embaixo, nós temos aqui uma opção chamada Gerenciar, com um botão onde podemos clicar e selecionar qual tipo de suplemento a gente quer ativar. Nós vamos clicar em Suplemento com, dessa forma, que é um complemento. E agora nós vamos clicar aqui em Ir. Quando a gente clicar em Ir, ele vai abrir a janelinha aqui, Suplementos. E nós podemos selecionar qual que a gente quer instalar. Vamos marcar aqui, o Microsoft Power Pivot por Excel. No caso, já está marcado. E clicamos em OK. E pronto. Vai aparecer para vocês aqui, a aba Power Pivot. Tchau.